Muito bem telespectadores da Docton TV, estamos ao vivo neste momento para fazer um convite a vocês. Caratinga será o palco da oitava edição do evento Renovando as Alianças. Esse evento que já é antigo aqui na cidade e é idealizado pelo nosso amigo, nosso colega de trabalho, Adenilson Geraldo. Denilson, vamos falar um pouquinho desse projeto. O que é o Renovando as Alianças? O Thiago, boa tarde. O Renovando as Alianças é um projeto voltado para a família, é um projeto onde trabalha com as famílias. E há oito anos a gente vem realizando esse trabalho aqui na cidade de Caratinga, com eventos de palestras, seminários. E este ano nós estamos completando oito anos de seminários, de eventos. É um evento voltado aos casais, as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade ali, eles terão instruções da vida do casal, de relacionamento. Sim, o Renovando as Alianças foi criado com esse intuito, para casais, de levar a palavra de Deus para dentro da sua casa. A gente sabe que a família hoje, a base da família é Deus. Então, dentro desses palestras, são instruídos os participantes a usar a palavra de Deus dentro da sua própria casa. Denilson, agora vamos falar um pouquinho sobre o evento. Entre esses oito anos, vocês fazem questão de trazer pessoas renomadas no meio evangélico, no meio da igreja, para que possa levar a palavra para dentro dos lares. Este ano, o evento, que será somente voltado para as mulheres, contará com a presença de uma pastora que é conhecida nacionalmente. Sim, sim. O evento, ele é igual, há oito anos, a gente, Deus tem nos abençoado, que nós temos conseguido trazer pastores de nomes nacionais, como Cláudio Duarte, Josué Gonçalves. E a própria pastora Helena Tanuri, que é pela terceira vez, ela vem participar com a gente desse seminário. É uma pessoa onde ela já faz um trabalho diferenciado no meio das mulheres, com as mulheres. Então, ela já é bem conhecida. Então, assim, a pastora Helena, Deus nos abençoou mais uma vez da presença dela no nosso seminário, que é o primeiro deste ano. devido à pandemia, a gente vai ver como é que vai desenrolar, né, para o resto do ano. Mas este ano vai ser o primeiro para as mulheres, seminário de mulheres. Daniel, senhor, e aonde vai acontecer esse evento? A gente está aqui na porta da Igreja Nova Vida, né, situada aqui no Morro Caratinga. E aqui será o palco desse seminário, né? Que dia que acontece? Qual é o horário? As pessoas interessadas, como elas fazem, né? Tem alguma inscrição? Tem algum custo? Explica pra gente. Sim, sim. O evento, ele vai acontecer no dia 16 e 17 de abril, agora, né, vai ser sexta e sábado. No sábado, na sexta, vai começar a partir das 19 horas e no sábado, a partir das 17 horas, né? O evento, a gente vai, devido à pandemia, a gente vai seguir todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde, né? E com isso a gente tem um investimento, né? Você tem que fazer uma inscrição, né? O valor desse investimento é de 60 reais pelos dois dias, né? E hoje, nesse dia de hoje, as inscrições estão sendo abertas, né? A pessoa que quiserem participar do seminário, do seminário de mulheres, né? Eles devem procurar a Livraria Ponto Cristão, que é uma livraria já bem conhecida aqui na cidade, né? E ir lá fazer a sua inscrição, né? Lembrando, Tiago, que as pessoas não deixam pra cima da hora, porque o número de vagas vai ser limitado. Então, quer dizer, corre o risco de deixar pra cima da hora você não achar vaga, né, pra participar do evento. Lembrando que a pastora Helena Tanura é uma pastora bem conhecida e a gente já tá recebendo vários contatos de várias cidades. Bom Jesus, Raul Soares, Manuassu, né? Que já estão organizando as suas caravanas, até próprio de Patinga, que estão organizando as suas caravanas pra vir participar com a gente. Faz um convite, então, pra população, pros nossos internautas que estão assistindo essa entrevista agora, ao vivo, pela fanpage da Docton TV. Então, por favor. Eu quero convidar, né, a todas as mulheres, né, que venham participar com a gente deste evento, né? Vai ser um momento diferenciado, né, pra sua vida espiritual, né? A pastora Helena não tem nem o que falar dela, né? Muitos já conhecem, já sabem já, né, os seus conteúdos pela internet. Então, quer dizer, que venham participar com a gente, que vai ser um momento de muita adoração, de muita louvor e aprendizado, né? O importante é aprender pra levar pra sua vida do dia a dia. Isso aí, então, você, ó, tá feito o convite. A partir da segunda semana do mês de abril, dias 16 e 17, não perca essa oportunidade pra ouvir uma palavra abençoada desta pastora tão renomada no meio evangélico. Docton TV, com você, a qualquer hora e em qualquer lugar.